Uma rua é o seu coração Vou te sentar o que deve ter coração Você é que essa vida é tudo o que eu sempre quis Liga, louva a força e hoje mostra o que é ser feliz Liga, louva a força e hoje mostra o que é ser feliz